Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do Zé Unes, eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. E na pessoa da Ledina e seus familiares, quero cumprimentar todos aqui que vão acompanhar um projeto de votação que será pautado aqui hoje, o 027. Quero aqui deixar claro, senhor presidente, que esse projeto 027 tem quase um ano que nós estamos trabalhando nele. E aqui não foi culpa de avaliação, não foi culpa do prefeito, não foi culpa de vereadores, foi uma questão cartorial que nós vamos, na hora do projeto, fazer defesa dele aqui. Queria aqui, senhor presidente, parabenizar todos os vicentinos de Invinópolis, todos. Amanhã é o dia dos vicentinos e a lei 6.992 do saudoso, querido, honrado, vereador Beto Machado, que foi aprovado nessa casa. Uma instituição mais antiga de Invinópolis, onde tem quase 16 mil membros. Então, na pessoa do Beto Machado, eu quero mandar um abraço carinhoso a todos os vicentinos e deixar uma reflexão sobre as palavras de São Vicente. É inconcebível um homem alimentar-se da cristia e alimentar o ódio. Parabéns a todos os vicentinos, parabéns a esse grande vicentino, o Beto Machado. Queria aqui também, senhor presidente, parabenizar amanhã pelos 24 anos da Caspa em Invinópolis. Uma instituição que toda semana, ela se encontra às quarta-feiras, para debater as questões de segurança pública. Na pessoa do Breno, quero cumprimentar a todos os ex-presidentes, e sempre, até como presidente da Comissão de Segurança Pública, colocar à disposição da instituição. Eu queria fazer uma reflexão sobre uma música do Roberto Carlos. Eu queria falar de alegria, em vez de tristeza. Mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Por que que eu estou fazendo essa introdução, senhor presidente? Tem um indivíduo aqui em Invinópolis, que eu não vou citar o nome dele, ele foi candidato a prefeito, e se a eleição demorasse mais, ele ia ficar devendo voto? De tão ruim que ele é? Eu não vou citar o nome dele, é para não dar moral para esse indivíduo. Sabe? Eu não vou perder tempo com ele. Ele está postando nas redes sociais um vídeo que tem crime ambiental ali no Porto Velho. O indivíduo, você que esteve morando uns tempos em Brasília, aquela obra ali, ela teve suprimido 74 leucenas. É uma árvore invasora. O senhor tinha que estudar mais. O senhor tinha que parar com essa amargura que o senhor tem. Aquela obra ali, vai atender a Invinópolis, mas principalmente, o barco Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Isso Pra Nada, Porto Velho, Centro Niterói. A obra estava ficando linda. E o senhor pega um vídeo desse, uma forma covarde, e começa a divulgar. Está aqui, José Onesa. Três vezes de reuniões que ele participou. Três de reuniões bonitas. Trafruto do trabalho desse vereador. Quando terminou a eleição, a Guerdau queria começar a falar, espera, está tendo um novo prefeito. Vamos com prudência, vamos com cautela. Agora, esse cidadão, eu vou entrar em falar o nome dele, senhor. Mas ele é tão significante que eu não vou dar moral para ele, porque senão o senhor vai ligar para ele. postando, repostando o vídeo, ele. Salvei tudo. Crime ambiental. O senhor devia saber que essa espécie que foi suprimida, ela é apoiada por lei? Ou o senhor está achando que o prefeito, o secretário do Meio Ambiente, o Codema é um órgão responsável para fazer aquilo ali num calçadão que será um impacto da Orba Humana de Ivinópolis. Minha vontade é falar seu nome, sabe? Mas você é chato demais. Você é uma pessoa amarga demais. Candidata só. Eu sei que você foi para o PL. Está querendo ir, né? Está querendo ir. Vai para lá. Põe seu nome. Tenta ser candidato. Chatura. Põe seu nome. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia ficar omisso sobre os fatos últimos que estão acontecendo em Ivinópolis. Não vou ficar omisso. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. A coisa mais fácil que tem pegando a vida é um mentiroso. A mentira é uma verdade que não ocorreu. Nos ensina Mário Quintana. Mas esses fatos que estão aí de Ivinópolis na mídia estadual e nacional. O prefeito tem que vir dar satisfação nessa casa ou a líder do governo nessa casa tem que posicionar. Por quê? Quando o prefeito vai no Ministério Público usa uma imagem de fundo e fala que não teve o Ministério Público qual que é a cópia desse ofício? Quando que foi protocolado? Qual que é o teor dele? Aquilo é um jogo de imagem? Eu acho, senhor prefeito, que o senhor está escutando outros tambores. se amanhã eu não vou fazer isso entrar uma representação aqui baseada no decreto do ZZ1 principalmente no artigo 1 e no 4 o senhor está afastado. Porque o senhor julgou o ZZ7 vereador agora no mato. Se entrar um pedido de afastamento do senhor aqui baseado no decreto do ZZ1 já estou acertando o meu voto. Vou votar em minha investigação. Por que que é tanta denúncia que tem de vereador que um vai ser preso hoje hoje vai ser afastado amanhã porque três está preso porque descobriu. O que é isso aí? Ou isso aqui é um bando ou isso aqui é uma turma de covarde. Porque o que o prefeito fez ontem se ele tem a grandeza de vir aqui conversar com o Poder Legislativo explicar às vezes algumas coisas. Ele vai no Ministério Público que tem todo o meu respeito porque quando o Ministério Público abre ele age em favor da sociedade? Que ofício é esse? Qual que é o número dele? Tem jeito de só mandar para todos os vereadores? Ou é segredo de justiça? Que o senhor foi lá. Aquela foto foi de ontem? Tem várias perguntas que nós temos que responder. Então, eu estou vendo os outros falar assim, não, porque é CPI. CPI para com isso. Para com este ato. Tem três CPI em andamento não tem jeito de abrir a quarta. Para julgar para a galera. Mas se entro com pedido de investigação aqui baseado no decreto 201 o senhor vai estar afastado, prefeito. Porque o senhor mesmo é que provocou isso. eu acho que a líder do governo deve uma explicação aqui hoje a essa casa. Porque é ela que fala para o governo. E ela não vai poder ficar mais calada. Ela tem que explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo que nós não sabemos? Quem mais é vereador que está envolvido nisso? eu não estou. Nunca entrou na minha casa um grão de arroz que não fosse fruto do meu trabalho. Até o governo que entrou ontem julgaram ela no afria. Porque agora nós não sabemos mais o que está nesse documento agora. Nós não sabemos. Algum tem um vereador aí que conhece. Lê o documento. Quem conhece o documento levanta a mão para fazer um favor. 16 e 8. Todos os vereadores presentam um plenário. Ninguém sabe o terror desse documento. Gente, isso é sério demais, gente. Eu estou com vergonha de Vinópolis. Eu vi o Demir que hoje eu já achei que ele estava até elétrico. Estava ligado em 440. Mas está ficando triste Vinópolis, poxa. é a Folha de São Paulo, é o Estado de Minas, é o Jornal do Tempo. Eu não sinto prazer com isso, não. Eu sinto o prazer de Vinópolis ter a melhor educação do Brasil. De Vinópolis ter o melhor salário. Esse que é a Vinópolis que eu quero. O que é que está virando essa cidade? O que é que está virando? Vossas Excelências estão pra mais ser monge. Quando eu vi ontem o prefeito com o Ministério do Público, falei, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso mais não. A gente não tem saúde pra isso aí. A gente não tem saúde pra isso não. A saúde moral nossa está abaixo de zero. Obrigado, vereador Edson.